A família de Sorocaba está aflita, sem notícias de um técnico de enfermagem que desapareceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele viajou para lá com os amigos para participar de uma festa tradicional alemã. Os parentes acionaram a polícia. Esta imagem de uma câmera de segurança mostra a última vez que José Carlos Soares, de 35 anos, foi visto. Era dia 21 de outubro e ele tinha acabado de sair de um hotel em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde estava hospedado. De acordo com a família do rapaz, que é morador de Sorocaba, ele só levou uma sacola plástica. Deixou tudo, documento, a carteira com documento, celular, as roupas. Provavelmente ele deve ter saído, se ele estava com dinheiro, saiu com dinheiro e com maço de cigarro, porque ele é fumante. Fuma bastante, inclusive. Mas, a princípio, ele disse que faria uma caminhada, dar uma volta, porque o horário de sair para ir embora era 9 horas, o primeiro carro que ia sair. Então, em tese, dá tempo de você ir, dar uma caminhada, uma volta, era de manhãzinha, mais parecida, e voltar para ir embora. Fazia três dias que José tinha saído de Sorocaba para ir a uma festa tradicional alemã em Blumenau, a cerca de 70 quilômetros de Balneário Camboriú. José trabalhava como técnico de enfermagem neste pronto atendimento em Sorocaba e, de acordo com os colegas, era muito querido por todos. E foi aqui com um grupo de amigos que ele combinou esta viagem. Este amigo de José também iria. Ele diz que o grupo costumava frequentar a festa e se hospedar no mesmo hotel. Foi uma surpresa o desaparecimento. Não tem nenhuma prova de nada dele lá, não tem nenhuma pista, né? Mas ele era um cara muito tranquilo, não dá para esperar que... Chegamos a pensar no começo, um suicídio, alguma coisa assim, né? Mas é como o delegado lá falou, falou, não dá para acreditar em suicídio se não tem prova de nada. O desaparecimento dele, deixando documentos e o celular, não condiz com o comportamento reservado de José, diz a irmã. A família viajou para Balneário Camboriú em busca de pistas, distribuiu cartazes, mas até agora o sumiço continua um mistério. Andamos a pé, andamos de carro, paramos em estabelecimentos, colamos cartazes. Tudo que nos foi possível, no número de pessoas que estávamos, a gente tentou fazer. É a falta de qualquer sinal dele que deixa a gente desesperado.